Música 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 E aí, meu coração se apaixonou Pura que só me usou Eu pensava que era amor Eu só queria com você Então, pois eu queria com você A tua brincada no seu rebolado E eu se salvado Eu só fico namorado Eu quero que eu não entendo a nossa vida Eu quero que eu não entendo a nossa vida Eu quero que eu não entendo a nossa vida Eu quero que eu não entendo a nossa vida E a hora do coração se apaixonou Por uma missão que o senhor pensava Que era amor Ela só queria acusar Mas ao que o povo tinha Tu ficará o seu reporado E a você safado Eu estava se convidado Eu vou te dar um zéu na Eu vou te dar um zéu na Eu vou te dar um zéu na Eu vou te dar um zéu na